Olá pessoal, boa tarde estou aqui na beira do rio vou mostrar pra vocês aqui o pé de árvore que revirou um acidente que aconteceu com ele o pé de jatobá está aqui revirou ontem abaixo de umas 10 horas depois de uma chuva pesada acho que não sei o que aconteceu com a raiz dele, estava fraca não sei é um pé de jatobá novo fatalidade, acontece na natureza é um pé de árvore muito bonito eu gostava de sempre olhar pra ele, que sempre está verdinho mas a natureza a natureza cria ela destrói, quando os homens não destrói o homem destrói um pouco a natureza mas dessa vez foi a própria natureza ninguém sabe o que aconteceu eu tenho que olhar depois ainda pra ver se foi alguma raiz podre que tinha nele vou estar mostrando a foto dele aqui como é que ele era antes e você vai ver ele em pé aí agora eu vou ver ele no chão como é que ele está vou virar a câmera e mostrar pra vocês aí pessoal esse é o pé de jatobázinho que é em pé agora está no chão ele estava em pé aqui só ficou o limpão dele só foi o pézinho de pau ali eu estou achando que ele atingiu a barragem esse é o sujeito que é bem da barragem aqui aqui o pé dele lá dentro o pé dele aqui o pé dele lá dentro está aqui pertinho de mim aqui 4 metros onde é que eu estou aqui desse lado do rio ele aí caiu estou triste por causa o pézinho do jatobá é uma razão bonita aí foi ontem abaixo de umas 10 horas ele revirou aqui e ontem o rio estava cheio então não eu não fiz um vídeo para vocês aqui ontem por causa que o rio estava cheio o rio estava lá estava passando água lá na frente lá assim aí o rio baixou bem já porque parou de chover olha o céu azul com umas nuvens só umas nuvens aqui lá ali aí eu estou aqui hoje na beira do rio mostrando para vocês aqui fiquei triste viu porque agora tenho que cortar ele não sei como que eu vou fazer para não cortar ele aqui cortar ele de motosserra para tirar do rio aqui porque esse vinho cheio é grande carregar ele é sujeito até a ponta lá embaixo levar embora né lá na vasinha lá né então vou ter que cortar ele tem uma gaia aqui ó ela está ali ó talvez ela não atingiu a barragem porque no meio aqui não tem a gaia onde é que a barragem está passando só que eu estou vendo ali tem uma sim tem sim eu achei que não tinha mas tem não sei se dá para mostrar aquela gaia lá sim ó essa gaia que desce aí ó ela está escorada na barragem eu estou com medo de ter quebrado a barragem se quebrou aí é ruim viu viu um bitelão era altão bem bem muito mais alto que esse é a ponta daquele pau lá ó da onde é que eu estou aqui dá uns uns 40 metros o pé dele lá eu estou olhando daqui parece que o barranco estourou a raiz não sei o que aconteceu lá só quando o rio baixar agora para poder a gente passar para lá não tem como passar ainda não tem muita água para a gente passar bebedor de água aí ó não tem como passar aqui olha como é que ele fica balançando vendo a água fica batendo nele lá e fica balançando força de água ontem água estava passando em cima dessa gaia aqui ó essa gaia dali em cima estava batendo nela eu achei que ia até levar ele embora só não levou porque acho que ele está atolado no chão aí ó ainda está apoiado na barragem como eu falei daquela gaia lá com certeza ele está apoiado na barragem fique com Deus tamo junto amém Obrigado.